Esse é aquele sonho de criança, você não sabia que isso podia ser possível. Quando eu conheci a Seria Gordia, eu percebi que era uma realidade bem mais próxima. Quando eu tinha o curso mais próximo ainda, eu falei, gente, é agora ou não? É incrível, assim, o curso trouxe muito conhecimento, muito aprendizado, muitas técnicas super importantes, principalmente na questão de segurança. O lance do autocontrole, sabe? Essa parte do seriísmo de ser uma coisa tão séria e tão encantadora ao mesmo tempo, você ter que trabalhar dentro desses dois lugares, né? De você ter essa fluidez, mas com todo o respaldo, né? Toda a parte técnica e isso exige. Então, pra mim, isso foi um pouco desafiador. Claro que quando a gente já tem esse contato com a água, facilita essa calma, esse relaxamento. Mas fazer tudo junto, quando você faz separado, é até tranquilo, né? Você faz a ondulação, depois você faz o seu, mas na hora que você junta isso tudo e termina na cambalhora, confesso que é um pouquinho desafiador. Principalmente com relação ao fôlego. Mas deu tudo certo, foi incrível a experiência. Parece que foi tudo tão magnífico. Até a água tava quentinha, tudo perfeito. Ai, foi magnífico demais. O seriísmo é completamente diferente de tudo mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.